E aí mulherada, é o biju de novo, para me ter, é só jogar o cabelo Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o cabelo para aparecer Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o bumbum que eu quero bater Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o cabelo para aparecer Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o bumbum que o biju vai bater Quando ela dança, ela causa tumulto contra a sensualidade Espaça, tu fica por baixo, eu te pego por cima, vou te deixar bem louca Tu vai ficar arrepiada, pedindo beijo na boca É verão, ela só quer dançar, senta a noite inteira, vai até o chão Foguenta teu corpo, me deixa estigado, já tô é camadão Só quer dançar e me der, porque essa noite é dela Só quer dançar e me der, porque essa noite é dela Só quer dançar e me der, porque essa noite é dela Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o cabelo para aparecer Ela desce, ela quica, ela sobe, joga o bumbum que eu quero bater